Olá, olá, boa noite! Nós estamos aqui no acampamento Adete 2011. Não se renda! Nós vamos agora correr atrás de umas pessoas aí para dizer o que está acontecendo aqui, o que elas estão achando. Nós estamos aqui, são exatamente agora meia-noite e quarenta e cinco. Nós estamos na festa caipira com um touro mecânico, com muita comida. Nós vamos lá, vamos lá, vamos agora entrevistar aqui o dono dos jovens! Vamos lá com ele! Vamos lá, nós estamos aqui com o dono dos jovens. Dono dos jovens, o que você tem para dizer para a gente em relação a esse acampamento? Relação expectativa espiritual primeiro. O que você tem para dizer para a gente? Essa é uma entrevista séria, vamos perguntar. Sério? Revista séria, entrevista séria. Revista séria. Só que toda vez que eu falo entrevista séria, o Isaac me corta, cara, não sei porquê. Mas o acampamento foi bênção, tivemos aí os dias maravilhosos na presença do Senhor. Eu estou muito rouco, eu preferia dar essa entrevista amanhã, pode ser? Não, 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 sério, nós estamos aqui essa noite. Olha só, sério, de coração, o que você achou desses dois dias, sexta e sábado, em relação ao espiritual? Eu sei que amanhã a gente tem algo muito melhor, que Deus tem algo melhor para nós amanhã, mas em relação a esses dois dias, o que você tem para dizer para nós? Quer dizer que foi algo bom, algo muito espiritual, a galera se divertiu. E isso é importante, que a gente está interagindo, estamos criando comunhão. E você jovem que não veio para esse acampamento, se prepara, porque o ano que vem tem mais. E só para aquele que veio, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Então participe do Ministério de Jovens, Deus os abençoe. César, agora sério mesmo, falando sério, nós estamos aqui com mais ou menos 110 jovens, 110 jovens, não estamos falando sério, nós estamos aqui com 110 jovens, nós temos aqui praticamente 95% de jovens da DET. E nós sabemos que a nossa meta somos 300 jovens, nós estamos trabalhando para isso, Deus tem nos abençoado. Eu gostaria de saber qual é o próximo projeto, o que você tem para dizer para essa galera aí, porque esse acampamento ele não pode parar, o que começou aqui não pode parar. Qual é o próximo projeto para o final do ano aí, o que nós vamos fazer para que nós conseguimos multiplicar esses jovens? Bem pessoal, a gente vai agora entrar no Novembro Radical, vamos se preparar para isso, então eu quero convocar todos os jovens, Novembro Radical está chegando. Tivemos dois, e esse ano de 2011 vamos ter mais um com atividade diferente, é o próximo passo. E dia 14, eu acho que nós vamos para 16, eu acho que nós vamos para a Cristalina, eu quero que você esteja conosco. Essa foi a palavra do dono dos jovens, nós vamos lá, muito obrigado, vamos continuar aqui fazendo a nossa entrevista. Vamos lá, ela aqui uma vez, eu tive que correr mais de duas horas para falar com ela, eu gritei, fala comigo, fala comigo Vanessa. Agora nós vamos conseguir falar com ela, ela está aqui, vamos lá, vamos lá, vamos baixinho, baixinho aqui, vem cá. Vanessa, da outra vez você correu, mas agora nós estamos aqui, conseguimos agarrar essa moça. Vanessa, o que você tem achado, opa, desculpa, agarrar o esposo dela, está vindo ali, desculpa. Vanessa, o que você tem para dizer para nós aqui, nessa filmagem, para o pessoal que está lá na DET, agora assistindo. O que você resume, assim, todo esse acampamento, como você resume esse acampamento para você? Eu acho muito legal. Vanessa, por favor. Então, como eu estava falando, foi muito legal. Vanessa, por favor, tem como a gente chegar só um pouquinho para cá, resume para a gente o que foi esse acampamento para você? Elas pensam. Pessoal, vai Vanessa. Então, eu acho que... Muitas pensam para nós. Bom, eu acho que... De novo, não. Pessoal, ela não tem esposo, por isso que ela anda fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas vamos lá, Vanessa, resume para a gente. Não, falando sério agora, eu acho que esse acampamento está sendo um acampamento muito proveitoso, tanto na parte de alegria, assim, de comunhão, quanto na parte espiritual. Os nossos jovens estão sendo ministrados com a palavra de Deus e Deus está agindo no nosso meio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando junto com todos esses jovens e crendo que essa geração fará a diferença no nosso país. Amém! Agora, eu queria só fazer uma pergunta para ela. Me diga o que você achou da performance do seu esposo naquele touro mecânico. Não, para falar a verdade, todo mundo sabe que ele é lindo, maravilhoso, né? Então, vamos lá, pessoal! Vamos continuar aqui. Nós temos algumas pessoas ali, ó. Ó, o pessoal está dançando, está batendo papo. Vamos chegar aqui para a gente saber o que falar. Boa noite, galera. Não foge, não. Boa noite, boa noite, boa noite. Querida, seu nome, por favor. Isabela. Isabela. Ela faz parte da juventude da Adete. Ela é uma das nossas jovens. E nós vamos agora aqui conversar com ela. Isabela, em relação à estrutura, o que você achou dessa chacra? Ah, eu achei ela linda. Muito boa, não é? Oi, Isabela, tudo bom? Foram bênçãos e bênçãos. Isabela. Muito boa. Eu até fui... Isabela. Eu achei... Muita emoção. Gentileza, tem como você cortar? Isabela, responde para a gente. Eu achei a chacra muito boa. Eu amei a chacra. Muito boa mesmo. Em relação à alimentação, o que você acha? Também gostei. Não senti fome até agora. Não senti fome até agora? Olha, pessoal, cortando aqui, puxa aqui. Câmera, por favor, Kimi. Eu gostaria de parabenizar a Sol, a Solange e a sua equipe. Nós estamos comendo comidas maravilhosas aqui neste lugar, com muita fartura. Isaac, eu sei que você está me sacaneando, mas tudo bem. Solange, muito obrigado. Olha, como vocês viram, a nossa chacra, a nossa chacra é muito boa. A nossa chacra tem uma estrutura bacana. E nós vamos continuar aqui. Pessoal, nós queremos agora falar com uma pessoa, com um jovem que... A piscina é enorme. Com um jovem que é novo aqui na igreja. Vamos lá, vamos procurar o pessoal que está sentado no murinho ali. É um pessoal que é novo, que está chegando aqui. Vamos lá, rápido. Vem comigo. Boa noite, pessoal. Vocês podem dar uma entrevista para a gente aqui? Ó, você. Nome, por gentileza. Larissa. Larissa, eu queria te fazer algumas perguntas. Quanto tempo você está na Adete? Cinco anos, olha só. Para mim ela era nova. Está vendo? Para mim ela era nova. Mas é porque cinco anos que ela está lá e nós não conhecemos. Seu nome é? Guilherme. Guilherme, quanto tempo de Adete? Acho que há uns seis meses já. Seis meses, esse é novo. Esse é novo. Sara. Sara, quanto tempo de Adete? Cinco anos. Quanto? Cinco anos. Pessoal, eu conheci a Sabrina agora fazendo entrevista aqui. Nem no acampamento eu já conheci ela ainda. Nome? Patrícia. Quanto tempo de Adete, Patrícia? Sete. Sete anos? Não. Mas eu vou te conhecer melhor. Pessoal, eu gostaria de... Eu tenho oito anos de Adete. É, ela não... Corta. Eu gostaria de pedir para vocês que um de vocês dissessem para a gente o que vocês acharam em relação espiritualmente falando do acampamento. Você pode dizer para a gente? Você que é o rapaz aí? Você sabe que eu sou rapaz, velho? É... Ele é rapaz. É verdade. Ah, achei legal, cara. Jesus é o que há. Ele resumiu o acampamento. Jesus é legal, é o que há. Agora ele quer falar. As pessoas, elas não pensam antes de falar e agora quer falar. Mas vamos dar uma chance para eles. Então, Deus é mais. Bom. Resumindo. Deus é mais. Beleza. É... Olha só. Nós estamos aqui sendo interrompidos no meio da entrevista pelo Chores, que está pedindo para abrir o portão para ele lá. Mas, senhores, antes de você ir embora, você passou aqui essa tarde conosco. O que você achou desse acampamento? Diz aí para a galera que está assistindo agora aí na DET, nesse culto abençoado. O que você achou aqui nesse local de estrutura, comida, que você... Eu não posso dizer em relação à parte espiritual que você participou simplesmente de um culto, mas na área da estrutura, alimentação, a galera, o que você achou? Responde aí. Cara, a estrutura é ótima. Gostei mesmo. A parte espiritual, trouxeram o meu amigão para pregar. Estava até ali no Toro Mecânico. Cara, gostei mesmo. A próxima vez eu venho para passar os três dias. Agora eu te faço uma pergunta que a DET, quer ouvir, a DET, não se cala de perguntar. Você vai, você volta, você está onde? Oficialmente? Isso. Acabou o curso lá? Acabou, tem dois anos já, vi. Ah, tá. Valeu, obrigado. Obrigado.